E alô, meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, eu sou o Paulo, eu sou o chapucão, tá torto? Rafa, tô aqui de novo na nossa marmitaria Cacogão, aqui na Avenida Cacogão, olha que avenidona, rapaz. Aí hoje é um dia que tem o que, o que, o que, é o dia da feira, rapaz, hoje tem, hoje tem goiaba, rapaz. Eu fui lá no sítio do meu irmão, aí eu fui lá e catei umas goiaba lá, fui ó o que colhi, eu falei, tem umas goiaba aí para me levar para Maringá lá, para me vender lá na marmitaria. Aí ele falou, tem, só que você tem que catar, falei, eita, não vou ter que catar, vou ter que catar, aí eu catei as goiaba, né, aí tive que dar uma tratada neles, olha aqui as goiaba, a goiabona aqui, a goiaba madurinha, aí tem mais aqui nas caixas aqui, aí a goiaba, você viu? Esse aqui já está madurinha, 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 esse aqui está meio verde, meio madura, e esse aqui está mais verdinha, vem igual de verde, isso aqui tudo vai ficar amarelinha, amarelinha, bonita. Essas goiaba aqui é daquelas vermelhas, deliciosas, suculentas, um monte de vitamina, aí já acabou uma parte, é o que tinha, o que sobrou aqui agora, né, esse aqui acho que hoje acaba tudo. Aí hoje, na marmitaria, como sempre, né, não pode faltar o cafezinho, o cafezinho de cortesia do Paulo San, e vamos lá, vamos lá, tomar uma golinha. O cafezinho bom, aí agora ainda não está funcionando, agora é cedo ainda, né, aí daqui a pouco eu vou começar. Aí, cadê o vídeo do... cadê o vídeo do YouTube do Paulo San? O pessoal me pergunta, né? Rapaz, está complicado fazer vídeo agora. Eu não sei quanto que está a gasolina na tua cidade, mas aqui em Maringá, a gasolina está quase R$ 6,00, rapaz. Mas está muito caro, velho, R$ 6,00, não tem como eu ir muito para longe, não. Então, aí eu dei uma maneirada agora, né, aí no dia que eu puder, tiver mais condições de abastecer o carro, aí eu vou começar a dar umas voltas de novo, sair dando uns tropeços por aí, nas cidades por aí, fazendo vídeo, né. Aí você sabe que toda sexta-feira eu posto um vídeo aqui no YouTube, né. Mas aí, como não tem as viagenzinhas, eu estou postando, estou fazendo esse vídeo aqui agora. Aí eu estou fazendo esse vídeo aqui agora, é para ter vídeo na sexta-feira. Hoje a gente vai fazendo vídeo aqui na parmitaria mesmo, né. Não é muito engraçado, não, mas pelo menos vocês veem a minha cara, né, vamos esquecer. Mas, ó, toda sexta-feira eu pretendo fazer um vídeozinho assim, tá. Mas aí, no dia que tiver condições de ir passear de novo, abastecer o carro, aí eu vou começar a fazer o vídeo de novo. Ó, abaixa aí um pouco de gasolina aí, velho, está muito caro. Não tem como os brasileiros dar umas passeadas, não, velho. Mas é isso aí. Agora eu vou preparar a marmita, que está na hora, que se não o pessoal está com fome. Não vai chegar com fome, não tem marmita, vai ficar bravo comigo, né. E agora, vamos lá, fazer marmita para todo mundo agora, beleza. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, galera. E, ó, goiaba, daqui uma semana tem, uma ou duas semanas vai ter goiaba e vai ter pitaya também, beleza. Foi fazer marmita para todo mundo.